Olá pessoal, eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, professor de Direito Civil da Faculdade Baiana e do CERES. Eu sou co-autor com o amigo Nelson Rosenwald, do curso de Direito Civil da Editora Juspódio. A nossa edição de 2017 está imperdível. Para você que é jurista, é obra indispensável. Para você que está se preparando para concurso, é um poderoso instrumento auxiliar dos seus estudos. Para você que está na faculdade, com certeza vai abrir os seus caminhos. Isso porque a nossa obra aborda toda a parte geral do Direito Civil, desde a lei de introdução, passando pelo diálogo do Direito Civil com a Constituição, até a parte geral do Código. Pessoas, bens, fatos, prescrição e decadência, prova. Importantíssimo. Nossa obra de 2017 está atualizada com todas as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal e do STJ sobre aborto, sobre desacordos morais razoáveis, uso de banheiros por transexual. Todos esses grandes debates do Direito Civil você vai encontrar na nossa obra da parte geral. O estado de coisas inconstitucional com a questão dos presídios e a aplicação dos direitos sociais nas relações privadas. Tudo isso você encontra na edição de 2017. Eu lhe recomendo acompanhar no site da editora as nossas promoções e estar comigo, junto, nesta leitura que promete ser agradável, leve e muito atualizada. Boa leitura a todos. Obrigado pela atenção. Boa leitura a todos.